Fogo numa residência, um incêndio na Zona Norte, lá no The Five, lá no violim, na Tec-Tec. Confira os detalhes, aperte o play. A movimentação dos soldados do corpo de bombeiros foi intensa ontem durante a tarde, lá no conjunto violim, exatamente na rua Tec-Tec. Os bombeiros chegaram rápido e conseguiram debelar as chamas antes que o fogo destruísse a casa por inteiro. Em seguida, fizeram o rescaldo, evitando que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas. E aí fica o perigo, os moradores entraram em pânico e todo mundo, já chamando os bombeiros, congestionou as linhas do 193 no corpo de bombeiros. Segundo informações, uma das vizinhas contou ali para os bombeiros que o dono da casa teria sido visto olhando a residência pegar fogo de dentro de um carro, e depois desapareceu, foi embora. Portanto, os soldados do corpo de bombeiros não descartam a possibilidade de um incêndio ter sido criminoso, ou então um curto-circuito. Agora, essa informação de que o dono teria visto a casa pegando fogo e depois foi embora, não se desesperando, ou seja, não tentando fazer nada, né, Camargo? Para conter ali ou então chamar os bombeiros, cabe agora à polícia civil investigar o caso. Incêndio em residência que pode ter sido criminoso na rua Tec Tec, no Conjunto Violim, na Zona Norte de Londrina.